Bom, galera, então eu vou trazer aqui pra vocês o resumo aqui dessa semana aí que teve aí, né? Então aqui a gente tem bannerzinho, normal, né? Mudou nada, missões diárias, missões semanais, né? No passe, que é do macaco, que já entrou aqui, né? Tem 14 dias ainda pra terminar, então vai mais umas duas semanas. A gente tem aqui os eventos padrão, né? Que é pra gente coletar, chequeia mensal. Entrou o evento aqui agora da nova montaria, né? Que é a raia do céu pintado, então já tá até no terceiro dia, Então a galera que terminar aqui de conseguir fazer as missões, já vai poder tá pegando a montaria No mesmo intuito daquele evento que teve, né? Do patinho lá, que a gente pegou. Os eventos do War and Punch, mas ainda continua aí, né? Temos aí com 12 dias, tá pra terminar isso aqui. Eu tô com atualmente 163 pontos, ainda falta de hoje pra fazer. Se não me engano, acho que eu tô começando a pegar aqui do Dato Tatsumaki já. E aqui nas peças, tô com 3.800 pontos, né? Peguei os dois primeiros dos monstros, esse ticket aqui, e tô guardando aqui pra mim ver o que eu vou pegar. Terminar de pegar isso aqui, né? Que tem que pegar um por um. E depois eu vou ver aqui, provavelmente eu vou pegar essas caixinhas aqui. Mas eu ainda tô analisando aqui o que eu vou pegar. Essa aqui também eu acho que é interessante, né? O pessoal também, ouro e pedra do céu é interessante. Aqui tem bastante coisa, mas eu vou dar uma analisada nos pontos, como tem dois dias, eu vejo na próxima semana. Entrou-se outro evento novo aqui, né? Que é basicamente você participar dos eventos de campo e tal. Coletar aqui, acho que até passei já um outro vídeo. Tô com 332, provavelmente eu vou pegar essa pedra de restauração. E vou verificar aqui o que eu vou estar pegando. Eu até peguei um sopro de vidro aqui, mas eu vou dar uma analisada aqui. Tem quatro dias, provavelmente aqui, cara. Vou pegar 100, vai sobrar 200? Isso aqui eu acho caro, que eu acho que vem pouco. É, tem que ter uma noção de quantos socos. Isso aqui também é 200, eu vou pegar 100, eu vou pegar 500, pegar 1000. Vou pegar 200 pontos, isso aqui também não sei. Acho que aqui provavelmente eu vou pegar ouro. Essa pedra do céu aqui não compensa, só vou dar uma olhada nisso aqui, ó. Tem 18, ó. Tem que ver quantos que eu tenho no baú. Talvez compense pegar isso aqui, eu não sei a raridade disso. Mas aí eu vou estar dando uma analisada que eu vou pegar, mas achei bem fraco esse evento aqui. Mas vamos continuar aí, né? Ah, tá, isso aqui é o do Galagos lá, né? Já fiz o primeiro, já fiz o segundo andar. Acho que eu parei no segundo ou no terceiro. A gente tá tendo aqueles eventos normais de monstros, de pegar pergaminhos, torre celestial, que eu ainda não terminei, tem que fazer. Os eventos lá de upar a conta, né? Até level 40 e pouco, se não me engano. De upar os outros personagens, que eu também já fiz na minha. E tá tendo aqui as solicitações da guild, né? Os caras desesperados lá, ficam acabando com as solicitações da guild. Mas você tem que fazer 20 pra estar pegando aí. Lembrando que a solicitação da guild, você pode pegar mais de 3 por dia, tá? Eu aconselho a galera das guild maneirar, né? Pega uns 5 por dia, cara. E pra deixar a missão pra todo mundo. Se eu não me engano, acho que dá 5 ou 6 missões por membro de guild, entendeu? Então não tem pra que a pessoa ficar no desespero, não. E aqui é o primeiro do Galagos, aqui. Fora aqui, galera, vocês tem que também atentar aqui, ó. Clicar aqui no alto-falante. Tá tendo alguns eventos aqui. Por exemplo, essa execução da justiça. Deixa eu ver se ele tá gravando. Ele demora pra abrir, é aquele evento do One Punch Man. Sempre tem que atentar. Não tem evento só ali. Também tem nesse alto-falante. E normalmente quando tem esse evento alto-falante, é essa lerdeza aqui. Você clica, ele demora pra carregar e tal. Pra você coletar recompensa também demora. Pra coletar recompensa. Mas só pra vocês terem uma noção, ó. Tô com 314 pontos. Então já fiz até aqui. E ele vai até dia 26. Eu tô gravando esse vídeo aqui. Deixa eu só confirmar a data de hoje. Dia 14, então eu tenho 12 dias. Então acho que ainda vai dar pra mim avançar. Talvez eu não vou nem precisar fazer as missões repetitivas. Que é o que às vezes me falta a ponto. Esses dois aqui eu consigo fazer. Esse aqui eu também faço. Só isso aqui que às vezes falta um pouquinho de ponto. Que eu faço uma vez só. Que eu faço da entrada do crescimento, né. Mas eu não sei como que vocês estão de pontos. A dica que eu dou pra galera. É aqui, né. É fácil. É só você fazer 18 entradas, né. Pra você conseguir 6 pontos no crescimento. Eu pego as 6 do dia. Dou 2 refis de cristal. E gasto 6 tickets. Aí eu consigo fazer as 18. O Kairos, eu pego as 3 entradas. E dou mais 2 refis no cristal. Já dá 9 pra conseguir os 6 pontos. Aqui é só você finalizar a fenda com um grupo. Eu crio um grupo antes. Entro na fenda e finalizo. Mas o pessoal falou que também dá pra você entrar lá. Mas de qualquer jeito eu faço dos dois modos. E finalizar a missão aqui a cada 20 vezes. Só tem que tomar atenção, galera. Porque eu tô vendo a galera fazer a missão repetitiva aí. E o pessoal tá vindo aqui gastando tudo que tem. Você tem que fazer múltiplos de 20, tá. Se você for vir aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer essa missão aqui. Essa aqui. Cada moedinha, ele consome 1. Então, beleza. Você pode vir e meter 20 aqui, ó. Que vai dar 20 repetições. Agora, as missões que eu costumo fazer, que é essa aqui do crescimento. Cada um é 4. Então, pra você fazer 20 aqui, você tem que pegar 80 aqui. Então, eu sempre gasto múltiplos de 80. Ah, sobrou um pouquinho, eu deixo. Ah, sobrou um pouquinho e vai exceder os 20 aqui. Eu não vou conseguir pegar mais. Eu acho que eles tinham arrumado. Que você pega e fica com um pouco a mais. Mas eu não arrisco, não. Então, eu deixo sempre faltando 20 aqui, que é o que a gente ganha por dia. Eu venho aqui e faço umas 20 dessa daqui. Quando eu vejo que vai faltar ali. Ah, vai ficar sobrando 10. Na hora que virar o dia, eu tô com 83. Vai ficar sobrando 10 pra dar 93, né. Sobrando, eu acredito que a gente vai ganhar mais. Então, eu pego, venho aqui e faço 20 dessa daqui. Que a gente pega aqui pra conseguir uns monstros lá também, que eu acho interessante lá do... Na nossa morra secreta, tá. E a gente tem mais um outro evento que tá aqui também no banner. E esse aqui, você não precisa se preocupar tanto, que é basicamente alugar no jogo, né. Você faz 21 logins, ó. Eu tô quase terminando aqui. Esse aqui também vai no mesmo dia, é 26. E aqui é basicamente só você coletar as recompensas. Lembrando que aqui, ó. Você pode coletar esses daqui todos uma vez. Esses três primeiros aqui uma vez. E depois desse aqui, você coleta ele mais vezes. Sete vezes. E vai dar a quantidade de pontos certinho pra você gastar ali. Então, também sem pressa, você pode deixar pra pegar depois. Deixa eu ver se entrou alguma coisa. Entrou Ruína de Galagos. Eu acredito que não tem mais nada tão interessante que teve alteração aí. Ah, uma outra coisa. Eu tô fazendo um teste aqui também, galera. No campo de batalha, ó. Tô em colocação 39. Dizem que se você conseguir ficar aqui entre o top 20, você consegue comprar todos os itens do Galagos. Então, eu vou fazer o teste aqui. Eu tô em classificação 39, mas ontem eu não fiz. Tenho que acumular aqui. Ainda vou gastar talvez hoje ou amanhã. Ainda posso ficar mais um dia sem jogar. Que ele vai conseguir a carga máxima aqui pra tá conseguindo. Eu tô conseguindo, em média, aqui, galera. 10 mil. Um pouco mais de 10 mil pontos por... É... Feito. Então, eu comecei com 13 e consegui 147. Então, eu consegui um pouco mais de 10 mil pontos por partida. E eu tô fazendo a estratégia de mineração. Depois eu vejo se eu gravo um vídeo. Trago pra vocês, se vocês tiverem interesse. Pra tá conseguindo. Lembrando que aqui você pode dar o refil semanal. Então, quem quiser, às vezes, pegar, né? E a cada uma recarga aqui, ó. Você pode fazer até 3 recargas por semana, caso você tenha interesse. Eu, por enquanto, não tenho interesse. Porque, basicamente, eu vi aqui na classificação da recompensas aqui, ó. Você pode ver até na temporada anterior, pra você ter uma noção. Então, pra você ficar entre os 20s aqui, ó. É... Teria que você conseguir mais ou menos esse ponto. Aí você vê se você vai conseguir ou não. Se for faltar pouco, se vale a pena você conseguir. Se não me engano, acho que eu ia conseguir uns 370 e pouco. 380, então acho que eu ia conseguir ficar aqui entre o 13º e o 14º, se seguir a mesma lógica. Mas, eu acredito que até vale você vir aqui, pelo menos, fazer o primeiro refilzinho. Que custa 100, né? E se você fica aqui, você já pega, né? Se você ficou entre os 20, você pega 100, rubia a mais. Que meio que paga aquela entradinha que você gastou. Então, eu acredito que vale. Se você for ver que vai ficar entre os 10 primeiros, pagar duas. É, dá duas semanas, né? Uma se dá outra, se dá mais um. Porque falta três dias, ele intercala entre uma semana e outra. Então, dá pra você pegar dois refil. Eu ainda vou analisar. Porque na hora que ele virar, né? Que vai zerar ali. Então, pra mim, tá tranquilo ainda. Depois eu vou ver se eu vou dar o refil ou não. Aí, só pra vocês terem uma noção como que tá aí. E eu acredito que não entrou mais nada fora isso, né? Tem um evento da Guild lá, participação. A gente tirou a foto com o pessoal da Guild. A gente põe aí, falei pra galera postar lá. Teve esse evento aqui só pra você mostrar. Que é a Brandia, né? Que é a Polar Queen. Só você clicar aqui, ele te direciona lá pro site. Pra você fazer isso aí. E parece que vai vir contando aí. Acho que, se não me engano, acho que é dia 17, né? Então, por enquanto, são esses os eventos. Essas as novidades que tem. Ultimamente, também não tem saído muitos códigos aí pra gente, né? Tem um sitezinho lá de código. Quem tiver interesse, é só colocar lá na live lá. Tem o comando código, que ele passa os códigos pra você. E, é... Esse aqui é o resumo dessa semana, beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando. Porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. E assista outros vídeos no canal.